Pessoal, eu aqui de novo, aqui ó, na caixa d'água, tá? 21 de abril de 2021, feriado, mas eu tô na luta aí, tá? Hoje eu vim fazer o que aqui, pessoal? Ontem a gente instalou a caixa d'água, ligou, liberou a água, fechei a montelhada aqui certinho, hoje eu já vim, fiz a limpeza e tô fazendo aqui o seguinte, pessoal, tô impermeabilizando essa parte aqui, ó, que nem vocês viram que eu aproveitei a caixa de fibo-cimento, cortei ela deixando 10 cm, né? E coloquei ela dentro, ela já vai servir de base e também tá servindo de... ali vai servir de... se um dia aquela caixa ali dá algum vazamento, algum problema, a água ela vai despejar dentro desse quadro que eu deixei, né? E vai sair nesse ladrão aqui, ó, que eu tô deixando um ladrão aqui, ó, separado, ó, tá vendo aqui, ó? Eu até passei já uns produtos em volta aí, ó, como eu tive que furar, eu já tô passando aí o produto, Zé, fechando certinho, aqui também, ali, ó, e eu tô passando a primeira mão aí do produto, eu tô usando aqui, tá, o... o Hifrex Bold, da Dryleve, tá? Um produto bi-componente, já dei a primeira demão, tô aguardando um pouquinho aqui pra mim já aplicar a segunda demão aí do Hifrex, beleza? O Hifrex aí, pessoal, é bom pra você consertar trinca, tá? Se tiver alguma trinca de movimentação não estrutural, tá? Você pode tá consertando com o Hifrex, só que daí você vai fazer... ele aqui é um por um, né? Mas daí pra consertar trinca você vai fazer ele um pouquinho mais firme Foi o que eu fiz aqui pra corrigir essas partes onde eu furei aqui Então eu tô fazendo a impermeabilização aí, pessoal, dessa caixa, tá? Porque caixa de... essas caixas aqui, ela sua Ela sua ali, ó, desce água, corre, aí ela fica descendo Aí se você tiver uma base de madeira, ela vai ficar molhando e depois pingando na laje, né? Dependendo, às vezes a pessoa até nota lá embaixo a umidade na laje lá Vai indo, vai indo, vai indo, consegue passar pra baixo Ou se não, ninguém, ninguém fala um dia uma caixa dessa água pode rachar, estragar, né? E despejar tudo aqui em cima da casa da cliente Aí vai pipocar massa corrida, vai pipocar pintura Aí vai dar uma dor de cabeça danada porque vai embolorar a laje dela tudinho Então se isso aí acontecer, tomara que não aconteça, né? Mas já tamo prevenindo Que isso aqui é uma prevenção Já estão... se ela dá um problema Ela vai descarregar dentro dessa... Dessa caixa que eu deixei, tá? E vai sair naquele ladrão ali, ó E vai avisar ela lá Que... que tem um problema na caixa Se for problema na boia Ela vai vazar ali, né, galera, ó Vai vazar aqui E vai sair nesse ladrão 32 Mas se for ali na caixa Ela vai sair nesse outro aqui, tá? Tem dois, ó Uma aqui é pra caixa E outra aqui é pro ladrão, tá? Ó, esse aqui é o ladrão da caixa E esse outro aqui é que vai... Se um dia vazar água Ela vai encher essa caixa aqui, ó Vai chegar na altura ali do... Na parte de baixo daquele caninho ali, né? Que tá uns 3 centímetros aqui Ela vai encher uns 3 centímetros de água Vai ganhar a boca do... Do ladrãozinho ali Do... do dreno, né? E vai vazar E aí a pessoa vai ver que tá vazando lá embaixo Vai saber que ia acontecer alguma coisa na caixa Beleza? E se vazar ali também no outro cano É a boia ou, né? Mas Deus ajude que não aconteça nada Mas se acontecer Já tamo livrando A pessoa de um prejuízo Aqui embaixo na casa dela Porque se essa caixa aqui ela estoura Além dela vazar os 500 litros d'água A água da rua vai tá abastecendo Porque daí Ela rachou, vazou Então a água da rua não vai parar Então ela vai ficar sempre Enchendo Mandando água pra cima da laje E até a pessoa descobrir Vazar lá embaixo, né? Então O prejuízo vai ser grande Aí vai pensar Ah, mas isso não vai acontecer Já aconteceu, viu, pessoal? Eu já cheguei em casa De tá com a caixa rachada Vazando Uma caixa dessa aqui Rachada no fundo vazando A laje do cara tava pura água Eu tive que trocar a caixa Depois tive que sair furando a laje Tudinho Pra poder drenar aquela água Que ficou dentro da laje Esperar desembolorar Mas ia entrar com o pintor Corrigir todos aqueles furinhos Que eu fiz E corrigir a massa corrida Um prejuízo danado pro cliente Duas casas Já fiz isso, tá? Então Aí você fala assim Ah, mas eu instalei minha caixa lá Vou instalar minha caixa Mas eu não vou fazer Com a caixa dessa aqui Não tem problema Você vai colocar uma aderite Ou uma tábua Vai fazer uma borda Com uns 10 centímetros aí Ou 5 Vai colocar uma lata Uma chapa de calha Dobrar ela E fazer o coxo por dentro De chapa de calha Então a hora que você colocar Você colocar a caixa dentro Ela vai tá dentro da calha Da lata Aí você vai fazer o dreno certinho Vai vedar as emendas da lata Certinho Se acontecer isso aí Ela vai vazar Cair dentro dessa lata de calha Pegar o dreno Que você vai ter que deixar o dreno também Porque não adianta você fazer Esse quadro aqui E não deixar o dreno Porque se você não deixar o dreno Ela vai encher aqui Vai vazar Vai despejar em cima da caixa Da laje Mesma coisa Então tem que ter a saída d'água Pra se um dia acontecer isso aí Beleza? Então é isso aí galera A dica é isso aí É isso aí É importante É isso aí Se você vai colocar uma caixa d'água Debaixo de um telhado Desse aí em cima da casa Fazer isso aqui Isso aqui é uma precaução A precaução Deus ajude Que nunca Fica essa caixa aqui Sem ano E nunca acontecer nada Mas se acontecer Já tá aí Não vai Tempo de juízo lá embaixo Beleza? Galera Gostou do vídeo Deixa o like Vou deixar aqui na descrição do vídeo O site Tá? Onde vende esses produtos aqui O Hifrex O O elastimento Tá? O elastimento aí Que você pode usar Pra piscina Lá Tem muitos vídeos aí Pessoal Explicando como fazer Como passar Como aplicar Uma manta elástica Beleza? Então é isso aí pessoal Gostou do vídeo Da precaução Não é só instalar A caixa d'água certinho Então você tem que ter Essa precaução também Beleza? Gostou? Deixa o like Compartilha E até o próximo vídeo Se vocês quiserem Beleza? Agora deixa eu terminar Minha segunda mão Um único produto aqui Olha o galera Tchau, tchau